Medriei com o pé no chão, o rama muda em semente Sentou na terra da gente, na mesa não falta pão Medriei com o pé no chão, o rama muda em semente Sentou na terra da gente, na mesa não falta pão Foi tocar pra peicatum, que nem falei em morir Correr capixi com a ti, nas matas no cabacuê Saltar que nem grubaté, nadando na correnteza Dispoi sair no campestre, comendo frutas silvestres Com quem prenda na dueza, nadando na correnteza Dispoi sair no campestre, comendo frutas silvestres Com quem prenda na dueza Gosto da caça e da pesca, mas não sou um predador O instinto do caçador, trago nos meus ancestrais Com o rastro dos animais, sempre tive um cachorro É lindo, caldo e fechado, tocando um guia no parco Leve-me aos pê-lar e soro Sempre tive um cachorro, é lindo, caldo e fechado Tocando um guia no parco, leve-me aos pê-lar e soro Uma junta de uma imança, carroça preleado Inchada, foice e machado Coisa e marrão no chiqueiro, com as aves pro guerreiro Mas o cintra do meu povo, trabalhando e chorando Se o rei do teu mamão, eu começo tudo de novo Com a junta do meu povo, trabalhando e chorando Se o rei do teu mamão, eu começo tudo de novo Mas é um grande intérprete, esse Elmo de Freitas, não? Se o rei do teu mamão, eu começo tudo de novo